ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Criança de um ano é baleada pelo pai no ramal do Brasileirinho. Motorista de táxi é assassinado à luz do dia no mutirão. É o segundo taxista morto em uma semana. Sete presos fogem da delegacia de Canutama depois de queimar colchões e quebrar vidraças e celas. Iniciais civis reivindicam melhorias nos serviços e nos salários. Operação Queres. Polícia Civil prende nove pessoas no Viver Melhor, suspeitas de homicídio. E o Manaus se prepara para enfrentar o Rio Branco do Acre na próxima quarta-feira pela Copa Verde. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. Nesse domingo, uma criança de um ano foi baleada pelo pai no ramal do Brasileirinho. O homem foi preso e disse à polícia que a criança atirou em si mesma. O bebê de um ano foi levado ao hospital e pronto-socorro Joãozinho, na Zona Leste, por volta das 10 horas da noite. Um tiro de arma caseira atingiu o braço da criança. A mãe relatou que o pai do bebê disparou o tiro acidentalmente, mas a polícia é da outra versão. A denúncia anônima deu conta de que, na verdade, houve sim essa briga e que, na verdade, o disparo foi para acertar a mãe, mas não acertou, acabou acertando e atingindo essa criança. O crime aconteceu no quilômetro 8 do ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. Vizinhos relataram ter ouvido o casal discutir e, em seguida, ouviram também um disparo de arma de fogo. A polícia foi acionada e conseguiu prender o suspeito em flagrante. Denis Farias de Lima, de 26 anos, foi preso em flagrante por policiais militares da ROCAM. Na delegacia, ele negou o crime e chegou a afirmar que a criança atirou em si mesma. Caiu a parte de cima da arma, estava no chão a outra e caiu em cima, enfiado, estava enfiado uma na outra, assim, e aí se atirou no braço dela. A polícia descartou a possibilidade de um acidente. Toda a dinâmica do evento e a natureza da ocorrência, bem como o perfil da arma, o modelo daquela arma caseira, que é muito rusca e realmente precisa de uma destreza, não tem como a alegação ser de tiro acidental. A mãe da criança sustenta a versão do companheiro. A história que chegou no hospital, por intermédio da genitora, é que essa criança teria sofrido um disparo acidental. Porém, a ROCAM foi ao local para averiguar a situação, encontrou o suposto autor, o pai, o genitor dessa criança de um ano e meio, ouvindo música alta. A criança tinha acabado de pegar um tiro, ele estava ouvindo música alta, sob efeito de bebida alcoólica, e sem aparentar nenhum abalo emocional pela situação sofrida pela sua filha. O suspeito foi encaminhado à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, onde foi indiciado pelo crime de lesão corporal grave. A criança passou por cirurgia e permanece internada. De acordo com a equipe médica, o acidente pode deixar sequelas no bebê. Absurdo, né? E policiais civis fizeram uma manifestação pedindo melhorias nos serviços e nos salários. Eles querem mais escrivãs e investigadores de polícia. A manifestação se concentrou em frente à Casa Militar, na Compensa. Policiais civis reivindicam reajuste salarial. Polícia punida, jamais será vencida! O que nós estamos buscando é a valorização da carreira do investigador e do escrivão. Nós sabemos que a valorização desses operadores da segurança pública, a gente traz motivação para a polícia civil e, consequentemente, um bom serviço prestado à sociedade. Representantes do sindicato dos escrivãs e investigadores questionam a falta de diálogo com o governo. O governador esteve falando com vocês. O que ele conversou com vocês aqui na frente da sede do governo? Ele informou que entende o nosso pleito, que o nosso pleito é justo. Mas ele pediu para trabalhar e ver como é que vai poder fazer para nos pagar. Mas ele precisa primeiro ouvir a nossa proposta. Ele não sabe nem qual é a nossa proposta. Nós não podemos simplesmente aceitar a proposta que vier do governo sem nenhuma negociação. Os questionamentos também chegam aos delegados da polícia civil. A gente está encontrando bastante dificuldade, as entidades de classe, em sentar e ajudar a gestão a resolver os problemas. A nossa grande queixa é não ser recebido. Nós não estamos sendo recebidos nem pela governadoria e nem pelo secretário de segurança. O governador Amazonino Mendes conversou com um grupo de policiais e prometeu analisar o pedido de novos investigadores e escrivãs e também de melhorias salariais para a categoria. Ele disse ainda que já estuda a inclusão dos policiais civis em dois projetos, seguro de vida e atendimento médico em uma unidade hospitalar que já atende a polícia militar. O estado registrou aumento no número de emissões de RG. Tem gente que já perdeu o documento 50 vezes. Além disso, cada vez mais cedo os pais tiram as carteiras de identidade dos filhos, o que tem gerado um gasto excessivo para os cofres públicos. Lívia tem só quatro anos, mas já veio tirar a carteira de identidade. É muito importante, né? Todos os lugares às vezes precisam, já está com o documento. Queria ter vindo antes, mas não deu. Agora a gente veio. Apesar do documento ser um direito de todo brasileiro, a Secretaria de Justiça e Cidadania orienta os pais que esperem mais tempo para tirar a primeira via do RG. Nós temos casos de crianças de dois meses de idade que os pais vêm nos parques para poder tirar o RG. Então o ideal seria que eles tirassem só a partir dos oito, dez anos de idade, aí nós teríamos aí pelo menos um tempo de economia da emissão desses RGs. O motivo é que o número de emissões de RGs tem crescido. Em 2017, o acréscimo foi de mais de 33%. O total de documentos emitidos passou de 300 mil. Segundo o Instituto de Identificação, a grande quantidade é reflexo de uma exigência das Secretarias de Educação. Começou a exigir, para fazer a matrícula, o registro da carteira de identidade. Isso já fez aumentar. Há também situações de perdas do documento. Como a emissão é gratuita, então as pessoas acabam excedendo a quantidade de RGs que são emitidas. Existem até casos de pessoas que já solicitaram o RG mais de 50 vezes. E também daqueles que deram entrada na segunda via do documento, mas nunca vieram buscar. No ano passado, mais de 300 documentos ficaram para trás. Tem gente também que deixa de vir procurar a identidade perdida. Aqui são mais de mil à espera dos donos. Cada cédula de RG custa ao Estado quase 39 reais. O valor gasto superou os 11 milhões só no ano passado. O aumento de emissões continua. Janeiro deste ano, comparado com o de 2017, o acréscimo foi de 70% nas emissões. Por isso, até o fim deste mês, devem chegar 100 mil cédulas. Mas a expectativa é ter um estoque ainda maior. E essa preocupação nos fez fazer um pedido de um milhão de cédulas que se encontram na Secretaria de Segurança em fase interna, fase de licitação. Daqui a pouco, daqui a algum mês, deve estar sendo publicado o edital. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que alunos menores de 18 anos não precisam apresentar o RG na matrícula. Só a certidão de nascimento. O mesmo procedimento é feito pela Secretaria de Educação do Estado. A seguir, mais um taxista é assassinado com requinte de crueldade em Manaus. Já é o segundo em uma semana. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri